Valeu gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui no meu canal Eu vou estar fazendo um vídeo agora demonstrando aqui a possibilidade sonora de 4 palhitas 4 palhitas diferentes, utilizando a mesma boquilha, que é a boquilha MB2 Feita pelo Norberto, número 8 E para que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muita gente tem essa procura, saber qual é a boquilha que combina com tal palheta E assim, às vezes possa ser que um vídeo desse ajude uma pessoa a tomar uma escolha, uma decisão Mas eu trouxe aqui 4 palhetas diferentes, todas com numeração 2,5, mas de marcas e modelos diferentes A primeira que eu estou usando aqui é uma Rigote Gold 2,5 Na sequência eu vou colocar uma Rico, depois uma Van Doren Java e depois uma Van Doren Tradicional Certo? Ou eu altero aqui essa sequência aqui, dependendo da palheta que eu vou pegando aqui no copo que está aqui ao lado Mas vamos lá, vamos sentir a possibilidade sonora aí dessas 4 palhetas, tá bom? Primeira é a Rigote Olá! E aí . . . . . . . . . E aí foi a primeira palheta. Vamos para a segunda palheta. Aqui eu tenho uma Rico Royale, modelo tradicional, creio eu. Eu não sei, gente, sobre o corte, tá certo? Eu sei que tem esse lance de corte de palheta, o corte francês, o corte americano, mas eu não sei falar sobre essa questão desses cortes de palhetas. Eu vou comprando, e vou usando, e vou testando, e vou aprovando, né? E me identifico com essa e já foi, e vou tocando. Não tenho muita besteira com essa questão de corte de palhetas, né? Então vamos lá, vamos ver aqui agora com a palheta Rico Royale. Essa foi a Rico tradicional. Agora eu vou pegar aqui uma Vandorin tradicional. Essa tá bem gacha, né, gente? Bem, bem usada mesmo. Essa palheta aqui eu já tenho ela há bastante tempo. Essa palheta Vandorin tradicional. Essa Vandorin tradicional, para quem não sabe, é aquela da caixinha azul. Certo? Aquela palheta da Vandorin que vem na caixinha azul. Apertar aqui. Vamos lá. Apertar aqui. Tchau, tchau. E aí, foi a Vandoren tradicional. Agora vamos para a última palheta, que é a Vandoren Java. Essa está bem gacha também, viu? Ela é uma 2,5, mas eu acho que de tanto uso, acho que ela já deve estar valendo 1,5, ou menos. Essa Vandoren Java. Acachando aqui. Deixa eu fazer uma justiça aqui, galera. Ela está bem velhinha. Mas vamos ver, né? E aí, eu vou fazer uma justiça aqui. E aí, eu vou fazer uma justiça aqui. E aí, eu vou fazer uma justiça aqui. É isso. Essas daí foram as 4 palhetas, tá? Todas em modelo diferente. Lembrando que todas, né? Todas têm a mesma numeração. Numeração 2,5. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. E que esse vídeo possa ajudar alguém, né? Alguma pessoa possa contribuir aí. E quem gostou, curte aí, espalha, compartilha. Valeu!